Olá, meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento aqui no canal do Pé Rafael. O pai hoje vai te ensinar uma simpatia, um ritual. Sabe aquele vizinho que você não aguenta mais, que você já não suporta mais? Esse vizinho já virou um cômodo da sua vida e da sua família. Ele tira a sua paz, ele tira o seu sossego, ele tira a sua liberdade. Ele te perturba, ele te critica, ele te humilha, ele implica com você. Você já não aguenta mais. Vou fazer uma simpatia aqui pra vocês. É vocês fazerem essa pessoa se mudar, essa família se mudar. Quem estiver te incomodando vai sair. Se for uma empresa, uma loja do lado da sua casa ou algo do tipo, vai fechar e vai embora. É simples. Uma vela branca ou vela preta, um copo ou um potinho de vidro, de plástico, não tem problema. Sal grosso, apenas. Você vai pegar a vela da parte de baixo pro pavio, você vai escrever o nome da pessoa que você quer que morde sete vezes. Pra Rafael, mas fazendo pra um, a família toda vai embora? Sim. Sete vezes o nome da pessoa aqui, ó. Se for empresa, sete vezes o nome da empresa ou sete vezes o nome da loja. Escrevi, então vai ficar dessa forma, tá? Você vai fazer um pavio aqui em cima. Só que muitas das vezes não precisa, porque já fica aqui com um pedacinho aqui, ó. Tu vai pegar o potezinho, tipo esse aqui, com sal grosso, tá? Tu vai colocar a vela ao contrário, assim, ó. De cabeça pra baixo. Deixa eu colocar aqui em outro copo. Vai ficar mais fácil. Ó, a vela, a parte do pavio pra baixo e a parte aqui pra cima. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra vocês verem. Isso. Vai ficar dessa forma aqui. O que que você vai fazer em seguida? Em seguida, você vai acender essa vela. Vai acender essa vela. Quando essa vela terminar de queimar toda, o que sobrar no copo, juntamente com a vela e o sal grosso? Ah, pai, mas a vela não queimou toda. Não tem problema. Tu vai pegar isso aqui, tu vai jogar no telhado do vizinho que você quer que muda. E você vai falar pro universo. Fulano de tal, você vai falar o nome dele ou deles. Eu quero que você mude. Eu quero que você me dê a paz. Apenas isso. E joga. No telhado. Ah, mas não dá pra jogar no telhado porque é prédio. É apartamento. E o meu vizinho de lado, como é que eu faço? Na madrugada, pega isso aqui. Joga ali. Tem muita gente que mora no apartamento que deixa uns vasos de planta ali na frente, né? Da porta. Joga esse resto aqui dentro do vaso de planta, debaixo do tapete. Dá um jeito. Você vai ver. Eu não te dou sete dias. Esse vizinho tá se mudando. O meu WhatsApp para jogos, consultas e trabalhos é 029 9026 7412. Um forte abraço. Eu não te dou sapatos, mas eu vou aproveitar. E aí